Você tá com uma tensão cervical, uma dor cervical, acorda com essa dor cervical, daí você vai lá e toma um relaxante muscular. Amenizou, mas continua com essa dor. E o tempo vai passando e essa dor vai aumentando. Daí chega um estado tão crítico que nem remédio mais resolve. Então chega um momento que você diz assim, ó, ah, eu tomei aquele remédio, tomo aquele remédio e não faz mais efeito. Não vai mais fazer efeito, pois você tem que tratar a origem e não o sintoma da dor. Então como que o método natural funciona? Método natural é movimento. O que que previne dor? Movimento é tu entender que quando aquela dor aparece, começa a observar de onde que ela vem. Quem é que sentiu uma dor e vai no médico? A gente sente dor e a gente, ó, deixa essa dor aumentar, aumentar, até chegar a um ponto que a gente não aguenta mais. Daí quando a gente não aguenta mais, o que a gente faz? Daí a gente vai no médico. Daí a gente gasta um monte. Gasta consulta, gasta com remédio, gasta com fisioterapia, sendo que a gente poderia prevenir isso. Como que você se posiciona para fazer as atividades do seu dia a dia? Se você, de qualquer jeito, você se agacha de qualquer jeito, limpa o chão de qualquer jeito, você arrasta o sofá, você se posiciona, você alinha a sua coluna na hora de arrastar o sofá para limpar o chão. A gente, ó, precisa ter um alinhamento. Aqui, ó, se for me agachar, olha o alinhamento, tem que ter um alinhamento. E quando a gente não tem um alinhamento, ó, a gente se machuca. A gente precisa cuidar do nosso corpo. E como é que funciona o método? O método natural. Gente, o método natural é o movimento, é a gente massagear o que está preso, é soltar o que está preso, é melhorar a lubrificação das articulações, é a gente se alongar, é a gente se fortalecer, fortalecer nosso músculo. Pois o músculo fraco, o que que acontece? Ele tem que proteger tendão, ligamento, articulação. E se ele está fraco, ele não vai proteger. Se ele está preso, ele não vai proteger. Então, a gente começa a inflamar os nossos tendões. A gente começa a inflamar as nossas bursas. A gente começa a ter dores. A gente tem, ó, os discos interverterbais, que à noite eles se reidratam para durante o dia amortecer o impacto da nossa coluna. E quando eu começo a fazer movimentos sem alinhamentos, eu começo a alterar esse disco. Então, quando a gente começa a ter muito oscilação na nossa coluna na hora das atividades, a gente começa a alterar a posição dos nossos discos entre as vértebras. Então, a gente precisa fortalecer a nossa coluna. Só que antes disso tudo, a gente precisa soltar o que está preso. Através do movimento do nosso corpo, a gente consegue melhorar nossas dores, prevenir e aliviar nossas dores. A gente precisa de uma consciência corporal, também de cuidar da nossa postura na hora de fazer os exercícios, fazer as atividades diárias. A gente precisa parar de vez em quando e se alongar. A gente tem que cuidar da nossa postura na hora que a gente senta. A pandemia aumentou muito os casos de dores. Por quê? Porque a gente começou a trabalhar mais home office e a gente não tinha uma cadeira preparada, uma mesa preparada. E a gente começou a trabalhar de qualquer jeito. E a dor no quadril aumentou, a dor na lombar aumentou. E a gente fica ali, trabalhando, trabalhando. A gente não para para se alongar. A gente não se alimenta direito. Porque a alimentação também tem muito a ver. Um corpo nutrido, uma alimentação saudável, uma alimentação mais natural, que te dá nutrientes, vitamina A, vitamina B, vitamina C, D. Tudo isso nutre o teu organismo. Evitar o sedentarismo. A gente precisa se movimentar. A gente precisa cuidar do nosso corpo. A gente se alimenta mal. A gente tem que cuidar do nosso peso, porque a gente se alimenta mal. E a gente começa a comer essas comidas industrializadas, cheias de gordura, cheias de açúcar. E a gente começa a ter diabetes, ter colesterol alto, começa a ter pressão alta. E a gente começa a ficar sobre peso, acima do nosso peso. O nosso corpo também está preparado para aguentar um peso para a nossa estrutura. Daí a gente começa a ter sobrecarga nas articulações, aí começa a doer o joelho, começa a doer o quadril, começa a doer um monte de coisa. Então, se a gente também não cuida da saúde dos nossos pés, se a gente não massageia os nossos pés, se a gente não cuida da mobilidade do nosso tornozelo, a gente começa a ter dores no joelho. Quem aqui já caminhou bastante, já fez exercício, começou a sentir dor aqui na frente, na parte anterior da perna? Eu vou te explicar por quê. Porque está faltando uma mobilidade de tornozelo. E como que a gente melhora essa mobilidade? Fazendo exercícios de mobilidade, de alongamento, fortalecendo a perna. Alguém aqui tem varizes? O que são as varizes? Massa e circulação? Existe uma forma de melhorar essa massa e circulação? Tem, através do movimento. Disso tudo no meu treinamento, eu ensino, eu explico. Seguir a arroba método lanfe, que é o método que eu criei, e lá eu dou um monte de dicas para dores, por que a gente tem dor, alguns exercícios para aliviar dores. Então, comece a seguir o método, porque ele vai te trazer bastante qualidade de vida, através do movimento. Então, quem que provoca nossas dores? Somos nós, gente. Porque a gente não se cuida. A gente está assim, no dia a dia, na correria, vai para um lado, vai para o outro, a gente não para. A gente nem lembra que respira. Sabia que o diafragma, o músculo da respiração, é que ele que faz com que o nosso pulmão se expanda, a gente de ar, e esvazia para tirar o ar, para fazer a troca gasosa. E a gente nem lembra que a gente tem ele. Quem que lembra de respirar aqui? De parar? Inspirar? Expirar? E olha que loucura, quando eu não respiro direito, quando eu não tenho equilíbrio respiratório, de entrada e saída de ar, o que que acontece? Começo a ficar ansiosa, e a ansiedade aumenta o cortisol, e o cortisol faz com que eu aumente a minha ansiedade, e quando eu tenho bastante ansiedade, eu também começo a ficar estressada, nervosa, e começo a ter dor, porque eu começo a tensionar a minha musculatura, e quando eu tensiono a minha musculatura, está faltando o quê? Oxigênio no músculo. E eu começo também a ter uma perda de força muscular, então só está tudo conectado, eu não respiro direito, eu não cuido dos meus movimentos na hora que eu faço um exercício, na hora que eu cuido da minha casa, que eu faço minhas atividades diárias, muitas vezes eu pego mais peso do que eu posso, geralmente estou trabalhando, meu trabalho exige força, mas eu nem me posiciono corretamente para pegar aquele peso, ou fico o dia inteiro na frente de uma máquina de costurar, ou o dia inteiro com um celular, e eu não paro para cuidar da minha postura, para cuidar do meu corpo, não paro para me hidratar, não paro para me alimentar direito, porque eu tenho dor. Então, analisa, você para, você se alonga, você se alimenta bem, você cuida da sua postura na hora que você trabalha, por exemplo, estou lá, sou cabeleireira, o dia inteiro fazendo isso aqui, eu paro para me massagear, para alongar o meu braço, eu faço um exercício de fortalecimento da minha musculatura do ombro, que eu uso para caramba para fazer chapinha, para fazer cabelo, para cortar cabelo, entende? Então, assim, qual é a sua profissão? O que você faz para proteger a sua musculatura, para se preparar para a sua profissão? Para tomar remédio, usa o movimento corporal, porque o movimento corporal, o que ele faz? Ele lubrifica as suas articulações, então, quanto mais eu movimentar as minhas articulações, mais alívio de dor eu vou ter, então, o nosso corpo, o nosso próprio corpo, ele traz, é um remédio, é um remédio natural, o nosso próprio corpo, nossa movimentação, quando a gente movimenta a articulação, a gente lubrifica a articulação, se eu tenho uma articulação lubrificada, e livre de tensão, eu tenho melhoria na minha amplitude de movimento, tendo uma melhoria na amplitude de movimento, eu tenho mais flexibilidade das minhas fibras, e eu tendo um corpo, a funcionalidade em dia, e fortalecido, eu duvido ter dor, a gente tem que cuidar também, os excessos que a gente faz, vai para a academia, malha, 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 é excesso, ó, falta, não faz bem, excesso, não faz bem, é tudo um equilíbrio, a gente precisa ter um equilíbrio, então, tem dor lombar, você trabalha a mobilidade de sua lombar? É saber qual o movimento específico, para aquela dor, para poder aliviar a sua dor, mas, a gente precisa associar, a um comprometimento de se cuidar, um comprometimento de melhorar a alimentação, um comprometimento de parar, a cada uma hora, e movimentar o corpo, a gente tem tudo, tudo, tudo na gente, para ter uma vida mais saudável, mais livre de dores, com mais qualidade de vida, bem-estar, então, a minha missão, é te ajudar, a ter uma vida, com muito mais qualidade, e eu tenho a ferramenta certa, que pode te ajudar, aliviar suas dores, e se você não tem dor, prevenir suas dores, pois você quer ser um jovem velho, ou um velho jovem, eu posso ser nova, e hoje está cheia de dores, ou eu posso ter mais idade, e estar com um corpo jovem, um corpo sem dor, um corpo flexível, uma articulação com mobilidade, uma firma muscular forte, porque com o passar dos anos, a gente vai perdendo, toda a nossa, vai perdendo a força muscular, o envelhecimento é inevitável, é inevitável, então, o que a gente pode fazer, para, a gente não vai poder, inibir o processo de envelhecimento, mas a gente pode chegar, a um envelhecimento, com muito mais saúde, com muito mais qualidade, porque, imagina tu estar lá, com 60 anos, cheia de dor, não consegue sair de casa, você precisa, ajuda das pessoas, para, para fazer a tua comida, para limpar a tua casa, que vida é essa? Que falta de liberdade é essa? Você tem dor para amarrar o seu sapato, você não consegue colocar a sua calça, porque que você espera, chegar a um ponto, que você, fica limitado, dependendo dos outros, e convivendo com a dor, por que conviver com dor? se é possível, você fazer algo, que vai, tratar essa dor, retardar, retardar o envelhecimento, e prevenir a dor, entende? Como que eu retardo o envelhecimento? Cuidando do meu corpo, se eu não cuido do meu corpo, rapidinho, a gente vai começar, cheia de inflamação, cheia de dor, então a gente precisa, cuidar do nosso corpo, cuidar da nossa saúde, por que que a gente sempre, ai não tem tempo para mim, tem que cuidar da minha família, tem que cuidar do meu filho, mas se você não se cuidar, você não vai conseguir, fazer nada para eles, se você não se cuidar, você não vai conseguir cuidar deles, se você não se amar, como que você vai amar eles? Para um pouco, para um tempo para você, porque se você ficar, nessa correria do dia a dia, ah depois eu cuido da minha dor, depois eu vejo a minha dor, ai desde a cima, vou me acostumar com a dor, ah tome um remédio que melhora, o que que vai acontecer? Vai chegar um momento, que quando você viu, a dor se instalou de um jeito, que você vai gastar com médico, com remédio, com um exame, vai ter que fazer fisioterapia, e daí aquele tempo que você disse que não tinha, ai não tenho tempo agora, você vai ter que separar um tempo, para cuidar da sua dor, então esses quatro passos, soltar o que está preso, trabalhar a mobilidade articular, trabalhar o alongamento, e o fortalecimento, no meu treinamento, que eu preparei, eu ensino tudo isso, específico para cada região, para cervical, para torácica, para cada quadril, para joelho, para os pés, para tudo, entende? Então você, o método natural, que vai te ajudar, aliviar suas dores, de uma vez por todas, é uma ameaça muito inteligente, que eu te dou, que eu te ensino, então aqui, a minha missão é ajudar você, a ter mais qualidade de vida, então essas puxãozinhas de orelha, é porque você precisa olhar para você, ainda é tempo, você precisa cuidar de você, não deixa para amanhã, para depois, amanhã eu vejo, amanhã eu dou um jeito, senão depois vai chegar um tempo, que você vai ter que parar, para cuidar do seu tratamento, das suas dores, então, fico à disposição, para quem quiser conversar comigo, pode mandar mensagem, pelo Instagram, meu telefone, se quiser anotar aí, é 489-9998-8819, se tiver alguma dúvida, se precisar de uma sessão alívio de dor, também, quem travou a coluna, cervical, sente dor no joelho, tudo isso eu trato, geralmente, em uma sessão, eu já consigo fazer com que você fique melhor, investigando onde vem essa dor, é muito mais fácil, eu passar um tratamento, porque, não adianta você estar com dor na lombar, e eu tratar a sua lombar, será que é da sua lombar, que está vindo essa dor? Será que é da lombar? Por isso que a gente precisa, ter um olhar além da dor, de onde está vindo essa dor, se é uma falta de mobilização, se é o sedentarismo, então, é importante a gente investigar, então, estou aqui, a dor na lombar, aí vai lá, faz muito tratamento só na lombar, pode ser que essa dor na lombar, seja uma falta de mobilidade na sua torácica, vai te dar dor na lombar, então, eu melhoro a mobilidade da torácica, e a ligueia do lombar, uma falta de hidratação, pode te dar dor na lombar, alguma emoção, pode te dar dor na lombar, principalmente, aquela emoção de você se sentir submetido, de não poder resolver as coisas, se sentir impotente, vai te trazer dor na lombar, então, o nosso corpo é todo ligado, é emoção, é movimento, é o nosso psicológico, então, se eu tenho dor, se eu tenho ansiedade, se eu tenho tristeza, eu sou muito mais suscetível a ficar doente, então, como a gente melhora, o exercício físico também é maravilhoso para melhorar os níveis de bem-estar, por exemplo, ele libera hormônios de bem-estar, o exercício físico libera hormônios como dopamina para melhorar as nossas dores, então, a gente tem na nossa mão uma ferramenta maravilhosa, que é o movimento, o movimento vai te ajudar a se livrar das dores e ter uma vida com muito mais qualidade, então, agradeço a vocês, todos que ficaram comigo até agora, se quiserem conhecer mais sobre esse método natural, vai lá no meu site, embaixo do meu, do meu fotinho lá no Instagram, está escrito, tem um site, clica lá, conhece o método, segue a roupa método lanfe, eu dou um monte de dicas de como você aliviar suas dores de uma forma natural, de uma forma que vai te ajudar a ter muito mais vontade de viver, porque uma vida com dor, quem tem vontade de levantar da cama, quem tem vontade de fazer uma comidinha gostosa, quem tem vontade de brincar com o filho, com o netinho, levar o cachorrinho para passear, a gente não quer, a gente quer ficar parada porque dói, ou a gente não consegue ficar sentada porque dói, hoje não consegue dormir porque dói, gente, esquece, essa dor vai passar, mas é preciso fazer alguma coisa por você, então, assiste quantas vezes precisar essa live, falando sobre movimento natural, qualidade de vida, bem estar, e qualquer coisa que precise, estou por aqui, está bom? Obrigada pela companhia, espero que essas palavras possam acrescentar na vida de vocês, e que vocês possam compartilhar também para as pessoas que vocês conhecem que precisam saber que através do movimento é possível a gente viver uma vida com muito mais qualidade, tá bom? Obrigada, até a próxima live, ou me siga nas redes sociais, que você vai ter um monte de dica legal, como aliviar suas dores, compartilha, ajuda o seu próximo, tá bom? tchau!